Quer saber como o hormônio pode influenciar na perda de peso? Então fica ligadinho no Viva Bem de hoje. Confira a entrevista. E o nosso papo de hoje é com a nutricionista Luisa Volpi. Luisa, é um prazer te receber o nosso programa. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, a gente logo quer saber se é verdade que os anticoncepcionais podem provocar as temidas celulites. É verdade. Por quê, né? Então o anticoncepcional normalmente é fonte de estrogênio exógeno, né? Então a gente acaba tomando ele até para diminuir a probabilidade de gestação. E o que acontece é que quando a gente faz o uso desse estrogênio, diminui as taxas de testosterona no organismo. E isso já faz com que a mulher tenha uma dificuldade de ganho de massa muscular. Então ela vai acumular mais gordura na região glúteo-femoral. Isso provoca também a celulite porque a gordura naquela região acaba comprimindo os vasos que faz um edema. E esse edema ele é aumentado pela ação do estrogênio. Então é muito comum na clínica as mulheres relatarem. Começaram a tomar anticoncepcional e surgiu a celulite. É a ação do hormônio, sim. Bom, então falando de hormônio, qual a importância dos hormônios para a perda de peso? Na verdade, todos os hormônios têm que estar em harmonia. A gente sempre brinca que a ação hormonal tem que ser uma orquestra. Então tem que funcionar de maneira perfeita. E realmente não é só o uso do anticoncepcional, mas são vários fatores externos que acabam desequilibrando essa ação hormonal. Então a gente tem principalmente um que eu posso citar aqui, a questão da insulina. A insulina é muito importante, né? Então quando a gente tem um perfil hiperglicêmico, então quando a glicemia está alta, já há uma resistência e a insulina, isso pode estar gerando um aumento de peso. Então com certeza a modulação hormonal é o principal fator para início da redução de peso. Bom, e para você saber que o seu hormônio está em dia, né? É interessante, é imprescindível procurar um profissional. Sim, para fazer os exames laboratoriais, análise clínica e até a terapia, né? A gente tem fitoterápicos que podem estar melhorando aí essa ação hormonal. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E a gente se encontra na próxima terça-feira. Até lá! E a gente se encontra na próxima terça-feira.